Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo! Eu sou Joyce Hasselman e junto com Lauro Jardim, Augusto Nunes, Geraldo Samor e Felipe Moura Brasil. Trago pra você não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos no Giroveja, exclusivo com os nossos colunistas. E pra começar bem a semana, veja, traz informações e os bastidores desta carreira política que fez hoje o grande nome político do momento, que é justamente o nome de Eduardo Cunha. Ele que sempre foi considerado, pelo menos até recentemente, um deputado lá do baixo clero, sem grande expressão, agora está fazendo e acontecendo no meio político, tem feito o Planalto dobrar os joelhos e articulou muito para chegar à presidência da Câmara dos Deputados. Pois bem, Augusto Nunes está aqui comigo, veja, traz aí o seu Eduardo Cunha, o grande poderoso do momento, hein, Augusto? O poderoso Cunha é o título da reportagem da Veja e diz tudo no subtítulo, né? O recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados emerge, como uma força surpreendente, capaz de demitir ministro e imprimir derrotas acachapantes ao Planalto. Até onde ele quer chegar? Em 2010, Joyce, o João Santana, que é o marqueteiro da corte, ele disse que a Dilma Rousseff tinha tudo para se transformar numa rainha. Ele só não previu que ela poderia se transformar numa rainha da Inglaterra e ter como primeiro-ministro o Eduardo Cunha, que hoje chefia a oposição. Muito bem, Dilma não tinha o que fazer depois da confusão da baderna que Cid Gomes arrumou lá no Congresso Nacional. Mas, ao demitir o ministro da Educação, o ministro da Pátria Educadora, amando, não há pedido, amando de Eduardo Cunha do PMDB, Dilma acabou dando muito mais poder a ele. Sem dúvida. Foi a primeira vez na história que o presidente da Câmara anunciou em primeira mão a demissão de um ministro. É, Augusto Nunes. Obrigada pela participação. Bom dia. Foi um prazer. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro. É hora de Lauro Jardim, do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. No meio dessa crise toda, o Lula está de volta. Nunca, desde que a presidente Dilma subiu ao poder em janeiro de 2011, o Lula esteve tão ativo. Ele faz, por exemplo, reuniões no Instituto, que leva o nome dele, para definir como agir na superação dessa crise. E dá para dizer que tem sido entre uma e duas vezes por semana essas reuniões, sempre com a cúpula do partido. Também ele não passa mais de uma semana agora sem a Brasília. Se encontra com a bancada petista, toma decisões de articulação no Congresso, conversa com deputados e senadores da base parlamentar do governo. Enfim, ele está de volta. O objetivo é o mais transparente e óbvio possível. Tentar colar os pedaços de um governo reduzido a pó. Bom, beleza. Isso é do jogo. Só que dessa vez o Lula enfrenta uma situação nova em relação às outras vezes em que ele apareceu para ajudar a presidente Dilma a sair de enrascadas. Ela está mais distante do que nunca dele. Por isso, o que ele combina com aqueles interlocutores com quem ele tem se encontrado pode não ser chancelado pela presidente. Isso faz toda a diferença numa negociação. Esse afastamento inédito é mais um ingrediente novo nessa crise. Obrigada, Lauro. E ainda no Rio de Janeiro, é hora de Felipe Moura Brasil. Fala, Felipe. Bom dia. Bom dia, Joyce. Lula liberou, o dinheiro entrou, Dilma Rousseff se elegeu. Foi assim nessa ordem. Em 2010, o Tribunal de Contas da União recomendou ao Congresso que suspendesse o repasse de verbas para as obras da refinaria Repar, que estavam repletas de irregularidades. O que o Lula fez? Suspender o din-din, a entrada do din-din das empreiteiras na Repar? Nem pensar. Então, o Lula vetou o bloqueio, quer dizer, abriu caminho para as empreiteiras. Agora, a Operação Lava Jato descobriu o seguinte. No mesmo dia em que o Lula liberou o repasse de verbas para Repar, uma conta do PT recebeu R$ 350 mil de propina de uma empresa beneficiária da obra, a Sog Oligás, do Grupo Cetal, muito agradecida pela liberação. Quem revelou isso foi Augusto Mendonça, do próprio Grupo Cetal. Curiosamente, o pagamento veio no ano de campanha, há nove meses da eleição da Dilma, a mãe do Brasil que cada vez mais parece a filha do petrolão. Na ocasião, Lula justificou a liberação como uma medida para evitar milhares de desempregos. Desempregos. A pergunta é, desempregos de quem? Só se for dos petistas envolvidos no esquema, ou na campanha da Dilma, ou os militantes pagos pelo Diretório Nacional do Partido. O PT finge combater o desemprego para encobrir os seus próprios crimes. Não só para cometê-los, mas também para deixá-los impunes. Um exemplo disso é a lei anticorrupção, que foi regulamentada pela Dilma na quarta-feira para proteger duplamente os corruptos, sob o mesmo falso pretexto que o Lula usou em 2010, evitar o desemprego. Eles sempre fazem isso. O método é o seguinte, aliviar a barra das empresas envolvidas no petrolão em troca do silêncio dos executivos presos sobre o envolvimento de petistas como Lula e Dilma. O procedimento é permitir que essas empresas façam acordos de leniência com a Controladoria Geral da União, à margem da justiça, e possam continuar fechando contratos com o governo, com a administração pública, depois de admitir simplesmente atos impróprios. Quer dizer, não precisam nem admitir o dolo, a culpa, porque a CGU fica satisfeita que as empresas admitam os atos impróprios e paguem simplesmente uma multa. As fontes próximas às negociações confirmaram ao site da Veja que o ímpeto da CGU é destravar a leniência o quanto antes para evitar a quebradeira das empresas. Quer dizer, evitar o desemprego, sempre com o mesmo pretexto, o mesmo embuste do PT, para encobrir seus crimes. Coincidentemente, a CGU já recebeu as seguintes empresas para dialogar. A holandesa SBM Offshore, acusada pelo ex-gerente Pedro Barusco de financiar ilegalmente a campanha da Dilma em 2010, com 300 mil dólares vindo do exterior, o que já é ilegal. E essa denúncia foi reforçada por um documento revelado pela Folha de São Paulo, um documento da SBM, que mostra lá que houve um pagamento no valor de 311,5 mil, muito próximo dos 300 mil que o Barusco denunciou. Outra empresa que a CGU já recebeu é a própria construtora CETAL, cuja subsidiária, a SOG, óleo e gás, fez esse depósito que eu falei no começo, 350 mil reais na conta do Diretório Nacional do PT. Outra empresa é a construtora Engivix, cujo vice-presidente, Gerson de Mello Almada, pagou mais de 50 milhões de reais ao PT, de acordo com a planilha de propina do Pedro Barusco. Quer dizer, deu pra entender por que os parlamentares, toda a oposição, os procuradores, magistrados, tem de dar um jeito de impedir esses acordos de leniência? É o seguinte, minha gente, o Brasil não pode permitir que os petistas garantam seus empregos, senão a corrupção vai continuar. Obrigada Felipe, depois de política, é hora de falarmos de economia. Veja Mercados com Geraldo Samor. Fala Samor. Bom dia Joyce. Morreu ontem o Lee Kuan Yew, o homem que fez de Singapura um exemplo de eficiência econômica e baixos índices de corrupção, ainda que não um exemplo de democracia. O legado do doutor Lee deixa perguntas para o Brasil no momento em que o país atravessa o escândalo do petrolão e se arrasta no que é, no fundo, uma crise de finanças públicas causada por políticas populistas. Antes de mais nada, Joyce, é preciso a gente lembrar e deixar bem claro que o doutor Lee não acreditava em liberdade de expressão e considerava a democracia melhor no discurso do que na prática. Ele governou Singapura por 31 anos como primeiro-ministro e tinha o péssimo hábito de processar os seus críticos até quebrá-los financeiramente. Uma forma, digamos assim, asséptica de ser um fascista. Ainda assim, o obituário do Lee no The New York Times, essa noite, recuperou reflexões que mostram como a maneira de fazer as coisas em Singapura é o oposto do jeito de fazer as coisas no Brasil. Ele dizia o seguinte, somos livres de ideologia. A coisa funciona? Se funciona, vamos tentá-la. Se for bem, vamos continuá-la. E se não funcionar, jogamos fora e tentamos outra coisa. No Brasil, o equivalente mais próximo do Lee talvez tenha sido Getúlio Vardas. Ambos governaram seus países por muitos anos, frequentemente com mão de ferro e tinham bem claro o que queriam para o país. Infelizmente, a visão getulista era ideológica e, anos depois de sua morte, o Brasil ainda não conseguiu, aspas, jogar fora e tentar outra coisa com relação ao seu legado, que continua em grande parte não funcionando. Mas o Lee dizia também que o sucesso de Singapura tinha a ver com as suas dificuldades. que Singapura é uma mistura étnica de chineses, malaios e indianos e é um país que não tem recursos naturais. Como dizia o Lee, era um país que não era para existir e não podia existir. Ele dizia, nós não temos os ingredientes de uma nação, os fatores elementares, uma língua comum, uma cultura comum e um destino comum. Bom, o Brasil tem tudo isso, né, Joyce? Sem falar em petróleo, minério, soja e, naquela proverbial, falta de terremotos. Mas a gente continua, enquanto nação, patinando e se sabotando. Para a sociedade brasileira, eu acho que restam duas perguntas. Muita gente nesse país tem um projeto de poder, mas quem aqui tem um projeto de nação? E será que a gente precisa de um Lee para dar certo enquanto país, o que seria trágico? Ou a gente consegue resolver as nossas contradições dentro da pluralidade e com uma democracia que pode um dia ser exemplo para o mundo? Bom, o Lee morreu aos 91 anos. A democracia brasileira pós-regime militar acabou de fazer 30 anos. Eu acho que ainda dá tempo. Obrigada, Samor. E logo mais, às 11 da manhã, você acompanha uma entrevista com o Resolvedor-Geral da República. O advogado das estrelas, o advogado dos grandes petistas ligados ao ex-presidente Lula. O homem que nunca perdeu uma causa e que articula como ninguém. Eu estou falando de Cacai, ele que fez duras críticas à presidente Dilma Rousseff. Cacai é aliado, é muito próximo do ex-presidente Lula, mas está longe, muito longe da atual presidente Dilma Rousseff. Acompanhe um pequeno trechinho. A Dilma é ruim de serviço. Ela não é ruim de serviço, ela não faz política. É ruim de serviço político, é isso que eu estou falando. É pior até, ela tem desprezo, parece, pela classe política. Então, assim, eu tenho senadores que são meus amigos do PSDB e também de outros partidos que dizem, tem um ano que eu não consigo falar com a presidenta da República. Eu conversei uma coisa muito interessante com um ministro que é ministro, que foi ministro desde a época dos militares, que ele disse que disse a Dilma, olha, toda terça-feira o presidente militar recebia as pessoas importantes do Congresso. Na época militar, na época da ditadura. Então, essa falta de vontade política, essa falta de diálogo, evidentemente, principalmente no regime presidencialista, faz uma falta de credibilidade enorme para o governo. A entrevista completa você acompanha logo mais a partir das 11 da manhã. A gente espera você. Tchau, tchau.